Vou pegar um puta trânsito e vai ter que aguentar o Lorde falando bosta. Uma pergunta muito boa eu tenho agora. O que você acha melhor? Investir o dinheiro, não sei quanto que é um dinheiro pra um cara... 50 mil pra um cara trabalhar de Uber, né? Você acha que é melhor investir 50 mil pra comprar um carro? Ah! Um carro de 50 mil? Entendi. Então, se você tem 50 mil, você compra um carro e anda de Uber? Ou compra um fundo imobiliário ou investe em algumas coisas? Uber é investimento ainda? Hoje em dia, o fundo de investimento imobiliário, se você for pegar... Tem alguns fundos que estão pagando 1%. Então, 50 mil, 1% de 50 mil vai dar... 5... 1% de 50 mil é... 500 reais? 500 reais. 500 conto. Vai dar 500 conto. Aí depende. Mas agora você querer comprar pra trabalhar... Mas eles estão pagando tudo isso, mano? Eu vi que você postou lá. Eu vi. Tem um fundo mesmo. A Nord Research que indica esse fundo aí. Tem outros também que eles indicam lá. Que estão pagando muito bem. Pagando quase 1% ao longo do mês. E a HLQHX? O objetivo é esse, né? O objetivo é rendimento, né? Mais que 1%, tome cuidado, né? Tome muito cuidado. Você tem que tomar cuidado sempre, né? E esses fundos que estão pagando um pouquinho mais... O ideal não é você colocar tudo nele, né? É você fazer uma carteira de fundos. Escolhe uns 5 fundos lá. Vai comprando todo mês ali pra rodar. Mas respondendo a sua pergunta... Sempre o trabalho ativo, né? Porque isso daí é renda passiva. Quando você investe... Coloca seu dinheiro pra trabalhar... É uma renda passiva. Você colocou ali e você vai receber um pouquinho. A renda ativa é sempre maior. Não vai. Igual você investiu aqui... Muito dinheiro aqui nesse estúdio que eu vi. Galera, vocês não estão vendo. Mas o estúdio aqui é top mesmo. Só essa mesa aqui já paga o que eu investi no meu estúdio. E as folhas de ouro na parede. Isso aqui, ó. É ouro. São lâminas de ouro. Então, são lâminas de ouro. Essa mesa aqui custou 20 mil reais. 20 mil reais. Mogno, é mogno. É custou 1.250. Zé Graça que pagou isso aqui. Zé Graça que pagou? Tem que pagar mesmo. O guru tem que pagar mesmo. Saiu fugido, tem que pagar. Mas pra aguentar o Lorde também é difícil, né? Também tem isso daí também, né? Ele tem razão dele. Então, se você for ver, o seu trabalho ativo, né? Ele sempre vai... Vai ser superior. Vai ser sempre superior, meu. É o que eu falo muito hoje, né? Hoje em dia, teve um cara que me seguiu. Ele pegou e falou... Luan... Eu tava falando até ontem no podcast daí. Luan, canal de cortes dá dinheiro? Ele falou pra mim. Aí o que ele falou assim, ó. O que dá dinheiro é pai e mãe. No YouTube você vai trabalhar, vai ralar ali, vai ver ali. E pode dar dinheiro sim. Eu dei exemplo de um canal. Falei, ó. Tá vendo esse canal aqui? Esse canal aqui. Ele pegou e começou a fazer um monte de corte. Ele veio pedir pra mim e falou, Luan, posso cortar aqui? Eu falei, mano, pode cortar. Só coloca o básico, né? Posso link. Coloca lá o link e tal. Mas pode ir. Porque pra mim é bom, meu. Porque eu tenho um patrocinador, tenho um QR Code na tela e tal. Divulga. E pra mim é ótimo, né? Acho que todo mundo que tem... Não, e é o sucesso. A gente começou agora a aparecer nos cortes. E eu falei, galera, tá liberado. Falei até pro Bonami. Bonami, ele deveria fazer o nosso corte. Não faz coisa nenhuma. Eu falei, então pelo menos faz o corte e bota no seu canal. Pra ver se ganhando dinheiro você se empolga. Mas, vagabundo. O teu cortador lá é bom? Muito bom. Se quiser eu indico. Vou roubar o cortador dele. Ele demitiu o Bonami? Ele demitiu o Bonami? Não, deixa o Bonami aí, pô. Deixa o Bonami aí. Porque aí, ó, igual eu tô fazendo podcast. Aí sobe no YouTube, o cara já abaixa, já corta, já sobe pra mim. Eu que faço a thumbnail ali. Tem um pessoal que faz thumbnail pra mim. Eu vou dar uma revisada ali em algumas. É uma arte, né? Ah, tem outros caras fazendo thumbnail pra você? É, porque esse daí é só corte. Ele pega, corta o vídeo. O meu sonho é os outros trabalhar... A primeira vez... O Muik tá tocando aqui. Isso é muito importante. Antigamente era quando eu tava com o Guru. Era mais ou menos eu que ficava em tudo aí. No Magneto também. Agora ele é o Bonami, né? Deu o cara acho que é o Bonami também. O Muik, junto com o Bonami, que tão tocando. Graças a Deus eu não preciso pensar em nada. Mais ou menos, né? Mas pelo menos eu não tenho que me esforçar pra caralho. Igual quando eu tava fazendo um outro podfuckincast. Obrigado, Muizão. Ó, então... Que bonito esse momento. Parceria boa, né? Quase falei aqui, né? Não, é um inferno administrar o podcast. Eu sei, eu sei que é. Tem um menino que trabalha comigo lá, o Lucas, ele manja muito mais agenda, essas paradas assim. É mais eu que faço, né? Eu que entro em contato, tudo. E eu sei que é complicado você conseguir pessoas, conseguir pessoas pra levar lá pra Zona Leste pra participar. Você é um herói. Você me fez fazer uma incursão na ZL. Você é um herói. Quem pra você são as revelações do mercado financeiro aí, de referências de canal que você gosta e acha que a gente tem a aprender com eles? Ele já falou, porra, você não presta atenção. Falou Natália Arcuri. Não, isso era o começo. Não, no começo. No começo. Hoje em dia. Não, no começo. Esse daí é no começo, né? Hoje não tem mais ninguém. É o pior, os pioneiros. Deixa o convidado responder? O convidado poderia responder ou você vai querer dizer que ele não vai responder? Bom, eu vou falar quem aqui, né? Que tem um conteúdo muito bom. Tem o pessoal principalmente da Nord, tem vários analistas lá. Pra quem quer técnica, sim, pode entrar no YouTube da Nord, que é a Nord Research. Eles têm um conteúdo sensacional. E youtubers, né? Youtubers têm vários. Eu posso citar alguns aqui. Eu tenho um economista sincero, o Charles. Charles, eu adoro. Eu comento. Esse Charles sem vergonha. Ó, Charles, você está me devendo a visita, viu? Seu sem vergonha. A próxima vez que você vir pra São Paulo... Ele vai vir aqui antes. E ele vai vir antes ainda aqui. Vai vir antes ainda aqui. É, eu acho que ele está com preconceito com a Zona Leste, Charles. O canal do Charles está grande, ele está se achando, eu sei. Eu gosto, eu acompanho. Ó, Charles, você tem que vir aqui, mas você dá umas dicas meio ruins lá, de vez em quando. Eu compro as porcaria que você bota lá pra gente, indica lá, e não estão performando, mano. Mando muito bem. Mas o mercado, ó, vou defender o Charles. Mas o mercado... Mas eu gosto do Charles, eu queria que ele vença aqui. Ele é um dos caras ali que eu acredito que ele é revelação no mercado. Ele é o primo rico, hoje em dia... Ele é o melhor que tem pra mim. Hoje em dia ele é o primo rico dos investimentos. Porque o primo rico mesmo agora, ele foi mais pra marketing, né? Celebridade, né? É, marketing. Meu livro mais cedo. Mindset, né? Mindset. Meu cabelo. Como é que chama aquele programa lá que está todo mundo falando ao mesmo tempo? É, o... Clubhouse, né? Era de aquários. Ele é mais ou menos isso daí, né? Ele já virou já uma subcelebridade. Outro cara que você vai trazer aqui e vai explodir. Que vai explodir aqui de visualizações e tudo. E vai falar sobre criptomoedas é o Augusto Bax. Augusto Bax. Bonaninho. Augusto Bax. Anota aí que nós precisamos. É importante. Augusto Bax.